Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui, vou fazer um ninhozinho para as galinhas pegar as palhas de braquiária, grama braquiária que eu cortei, vou colocar dentro da caixa de papelão e levar para fazer o ninhozinho eu vou colocar uma luva na mão para não cortar a mão, esses negócios machucam toda a gente botei a luva, agora vamos pegar um pouco de palha e apertando a caixa para fazer o ninho eu vou colocar aqui gente, eu mostro para vocês, vai ficar ruim demais pegar com uma mão só olha pessoal eu dei uma tipo enrolada assim ó na grama né, agora vou levar lá para as galinhas vamos ver se elas vão gostarem, elas estão presas ali e não tem nenhum ainda para elas, então eu tenho cinco galinhas com um galo ali preso, vou mostrar para vocês esse é o sacadinho, aqui estão as galinhas provisoriamente a gente ganhou o galo que é aquele ali né, eu ganhei para comer mas meu esposo não quis matar ele foi e comprou essas quatro frangas claras que tem aqui, daí a gente ganhou aquela ali que já é mais velha as frangas novas não botou ainda, mas como já tem uma adulta eu vou colocar lá o ninho para ver se elas vão começar a procurar lugar para botar né, elas já são frangas na época de botar eu vou abrir aqui, eu já joguei casca de mandioca aqui para elas, agora vocês estão ganhando vocês estão ganhando um ninho para vocês menininhas, agora onde que eu vou pôr esse ninho a gente tem que pôr essa caixa para colocar de comida, aí eu coloco o ninho lá no canto ai, eu tenho que colocar num lugar fácil que eu pego né gente, vou puxar essa água delas para cá tirar essa bacinha aqui, ó gente, vou colocar o ninhozinho delas aqui, esse cantinho vai ficar ali, tá menininha, vou tirar esse pneu com a minha esposa depois aqui olha pessoal, coloquei a caixa né, com a palha, já foram lá ó, olha só, já estão querendo conhecer o lugar que elas vão botar muito legal gente, olha sinal que elas logo vão botar né, já preparei o lugarzinho para elas, senão elas vão botar em cima da telha, no chão ali ó, e pode quebrar os ovos né, então já preparei, já providecei uma caixa para elas já estão lá, já estão lá, estreando o lugarzinho Deus abençoe né, que elas botam, choca né, vou deixar chocar gente, os primeiros ovos não vou pegar para comer não e aí eu vou multiplicar aqui essas galinhas, se Deus quiser aí eu vou mostrar para vocês gente, vou mostrar para vocês que o galo foi lá, achou a caixa ó, foi levar as galinhas lá ó câmera tá suja olha, o galinho já foi mostrar o ninho para as galinhas, vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor olha lá olha lá, fiscando gente, olha quem foi mostrar o ninho para as galinhas, o galo, que é ele que é responsável para chamar a galinha para ir para o ninho né, é arrumar o ninhozinho para ela, então ele foi lá, já está conversando com elas falando que ali é o lugar ideal né, ai gente, espero que ele tenha gostado do lugarzinho que eu preparei para eles olha só a peça deles lá tá com medo de me dar tarisco ainda comigo mas é assim né, eles vão acostumar e elas vão acabar botando ali, voltou ele de novo ó olha gente, aqui o ovo já na caixa primeiro o ovinho depois de 4 dias ontem eu vim aqui olhar e vi o ovo, fiquei toda feliz né aí hoje eu vou monitorar para ver qual delas que estão botando ali eu espero que tenham gostado e depois eu venho mostrar para vocês fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau 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 Tchau.